Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Olá pessoal, meu nome é Lorenzo, hoje eu vou falar sobre sem fazer apps, quero fazer minha startup agora, então ficou um nome bem ruim, mas basicamente o que eu quero falar é para pessoas que estão na área de tecnologia, que vieram na área de tecnologia, programadores, pessoas que criam coisas, o que é o processo para realmente, putz, eu vou abrir uma startup, eu quero fazer meu produto, muito mais focado na parte de produto, então eu sei que tem todo um universo aí de putz, como é que eu olho para outros fundadores da minha startup, como conseguir investimento, como é que eu organizo uma parte mais burocrática da empresa, tem mil outras coisas, mas hoje eu decidi focar muito na parte de putz, como é que eu crio um produto, tá, então, trazendo um pouco das dores que eu sofri, tá, então, coisas que eu passei por ter um background ali, ter vindo da área de tecnologia, quais foram os meus problemas, então, baseado nisso, eu fiz essa palestra para falar, putz, como é que é o processo de criar um produto, o que são as coisas que tu tem que olhar, como é que tu olha para isso, então, a forma que tu olha para resolver um problema, para ter que criar uma solução, é bem importante, e eu vou trazer mais ou menos como é que é uma estrutura de organizar isso, de aprender no digital no produto, como é que tu constrói ele, beleza? Então, vamos lá, peraí, então, fala um pouquinho quem eu sou, tá, então, meu nome é Lorenzo, originalmente eu sou do PIS, técnico de informática lá em Bagé, tá, então, programo aí desde os meus 14 anos, depois eu vim para Pelotas para fazer ciência da computação, então, passei uma boa parte da minha vida programando, e sempre, né, construindo coisas, sempre tinha um projetinho ali que eu estava fazendo, criava alguma coisa para experimentar tecnologia, então, putz, mexi com IA, mexi com chatbot, mexi com WebRTC, com vídeo, então, muitas coisas aí eu sempre estava tentando aprender, entender como é que elas funcionavam, estudando para poder criar as minhas coisas, tá, e aí, hoje, eu sou gerente de produto na LShift, então, eventualmente, na faculdade, eu me ajudei com outras duas pessoas, pessoas que também são bem técnicas, de origem, a gente decidiu abrir uma startup juntos, tá, a LShift, e aí eu acabei, dentro da empresa, mesmo tendo um background bem técnico, ter trabalhado com programação, eu acabei indo para um lado de, putz, mas, o que é esse negócio chamado produto, o que uma startup deveria estar fazendo, o que a gente deveria estar criando, né, então, sempre me bugou muito, o que a gente deveria estar construindo, beleza, que aí é o meio que o que origina essa palestra, então, imagina lá o Lourenço de três anos atrás, que veio de uma área bem técnica, então, a palestra é para pessoas que têm vindo da área técnica, e têm uma vontade de abrir uma startup, que é um produto, ou até mesmo que estejam dentro de um time, dentro de uma empresa, talvez uma empresa que tenha moldes mais tradicionais de desenvolvimento de produto, então, putz, tem o chefe, tem o cara que vai olhar assim para frente e vai dizer, cara, nos próximos três anos, a gente vai fazer XYZ e esse vai ser o nosso produto, e aí no meio do caminho dá um monte de problema, então, é um pouquinho para mostrar para vocês o que eu sofri aprendendo nesses últimos três anos, tá, então, dar o que é o caminho mais um pouco formatado e trazer algumas referências de onde vocês podem aprender um pouco mais sobre isso, tá, então, é basicamente uma palestra para ajudar vocês a responder, putz, meu, quero construir esse negócio, tenho uma ideia, mas o que eu deveria estar construindo realmente, né, então, tipo, hoje, o que eu deveria estar fazendo, né, e também responder as outras perguntas que vêm junto com essa pergunta, né, que não é só pensar na solução, putz, eu tenho essa tecnologia, eu quero construir um negócio com ela, tem que olhar para outros aspectos, então, é, o que eu deveria estar construindo, é, como eu deveria estar construindo, né, o que é o processo para construir as coisas, para quem está construindo isso, é, por que tu está construindo isso, né, e é isso que deveria estar sendo construído, é, meio que essas perguntas, grandes perguntas norteadoras aí, que tem uma, é, porque geralmente para a gente, que veio da área de tecnologia, é muito fácil dizer, tipo, putz, eu tenho tal problema, aí o cara, em, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, já vai te dizer, tipo, cara, tu tem que pegar isso e construir dessa forma, essa coisa aqui, dessa tecnologia que eu já usei, aí, é assim que tu vai resolver o teu problema, é, só que aí no final do dia, quando tu faz isso, talvez tu acabe, é, por muitas vezes, é, jogando, talvez, energia, tempo, dinheiro, fora, por talvez não ter se questionado algumas coisas antes, é, que são bem importantes, tá, e aí eu vou explicar um pouquinho mais o que elas são daqui a pouco. Por que eu estou dando essa palestra? Então, como eu falei, eu sou um cara bem técnico, então eu estou há muito tempo construindo coisas, eu construo coisas desde sempre na minha vida, tá, é, não são coisas incríveis, às vezes são coisas bem bobas, mas, eventualmente, como eu falei, eu acabei caindo nessa, caindo no mercado, é, e eu olhei, tipo, putz, mas, construí esse negócio aqui, eu não sei como dá para as pessoas usarem isso, ou, tipo, é isso realmente que as pessoas queriam, é, e aí ao longo do tempo, né, tu vai conhecendo gente, tu vai conversando, vai trocando ideia, e tu vê que tem um monte de gente que, tipo, é, pessoas ultra criativas que sabem criar coisas muito fodas, e elas acabam se frustrando, ou elas começam um negócio, elas falam para as pessoas que elas estão fazendo alguma coisa, coisa, e aí tu olha, sei lá, daqui a três meses, seis meses, e essa pessoa, sei lá, foi trabalhar numa empresa, e ela desistiu daquilo que ela tinha criado, porque, sei lá, ela não, é, ela tinha um viés ali de, putz, eu quero construir um negócio, mas tem um monte de coisa na volta ali, que talvez tenha faltado, ou a pessoa até tinha uma baita capacidade para fazer aquilo, só que ela não tinha, é, bebido talvez uma fonte de conhecimento um pouquinho diferente do que ela estava acostumada, que é um pouquinho fora da área de tecnologia, então, é, a ideia é trazer um pouquinho dessa fonte que eu, é, nos últimos três anos aí, tô, é, tentando beber dela e aprender, né, é, então, pegando ali um exemplo, né, que eu já ouvi bastante, não exatamente esse exemplo, mas algumas variações dele, né, então, é, pessoas chegando e talvez eu já devo ter passado, putz, cara, eu tive essa ideia incrível, é, eu vou fazer um app, um site muito foda com essa tecnologia, que é muito legal, vai ter um chatbot e a gente vai fazer o atendimento dos clientes, né, então, tipo, o cara chega, ele te fala isso e tu, putz, cara, que show, legal, é, e aí, tá ligado, tipo, mas, por que que tá fazendo isso, tá ligado, vai ser um, um, tu quer te divertir fazendo isso, tá ligado, então, putz, quero aprender a usar essas tecnologias, sabe, então, é, quero aprender pra usar no meu dia a dia, ou, putz, chatbot tá na moda, todo mundo tá falando isso, agora o Facebook liberou a API, o WhatsApp agora vai ter chatbot, é, eu quero aprender isso, eu quero usar isso no meu dia a dia, e, cara, maravilha, tipo, você tem esse objetivo de fazer, é, pra aprender, se tu quer, putz, é o meu lazer estudar essas coisas, fazer essas coisas, show de bola, tá ligado, não tem problema nenhum, é, só, tipo, tá com a cabeça do construtor, tá ligado, então, é, cara, teu negócio é construir coisas, tá ligado, independente do que seja, é, só que aí, gera um problema quando tu olha pra isso, tu quer construir isso e, no fundo, tu não, é, tu quer realmente fazer aquele negócio, tu quer dar aquele negócio pro seu usuário, tu quer resolver o problema de alguém, saca, e é essa dor que eu quero atender nessa palestra, tá, então, tipo, é pra isso que eu quero olhar, então, putz, tu sabe construir coisa, é, só que tu não sabe toda a parte da volta, tá, então, tipo, é isso que a gente vai olhar hoje. É, então, putz, tu quer fazer um negócio, tu quer construir esse negócio, é, essa é a palestra, tá, é, então, voltando ali pro nosso exemplo, né, putz, quero construir um website muito forte, tecnologia legal, é, a gente vai ter um chatbot pra fazer atendimento dos clientes, beleza, e aí eu te pergunto, mas, pra quem que a gente tá construindo isso, né, então, quem são, quem são esses clientes, é, que problema que a gente tá resolvendo, pra que que tu vai fazer esse monte de tecnologia pra isso, o que que o cara vai tá ganhando usando esse teu negócio, o que dor que você tá resolvendo pra esse cara, como é que tu ganha dinheiro com isso, como é que tu chega nesse cliente pra oferecer isso, né, então, é, só que você disse, eu já, só de pensar nisso, eu já fico bem ansioso, tá, porque é um monte de pergunta muito maluca, tá, é, que, putz, só queria construir um negócio, mas tem esse monte de coisa na volta, né, é, pra te dar uma aliviada, tá, pra não ficar tão ansioso, tem algumas coisas aí, primeiro, é, tu vai tentar responder essas perguntas, tá, e tu não vai necessariamente ter elas certas, é muito provável, na verdade, que tu não vai ter elas certas na primeira vez, e que vai demorar um baita de um tempo pra gente conseguir responder elas direitinho, tá, é, e em paralelo, é, tu também não precisa responder elas todas de uma vez, tá, então, provavelmente tu vai aprender aos pouquinhos como tu responde elas, beleza? Então, pessoal, né, a gente tem ali as nossas perguntas, e se vocês olharem pra elas, tá, é, e é que aparece a primeira, primeira referência legal da palestra, é, é, é o Business Model Canvas, tá, então, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido em algum contexto maluco, ou participaram de um evento, é, e o pessoal falou disso pra vocês, é, é, basicamente um Business Model Canvas é um formatinho, uma, um jeito de organizar tuas ideias, tá, é, em algumas caixinhas que faz sentido pra um negócio, então, é, foi pensado pra ter alguma, pra organizar tuas perguntas, né, e aí a gente pode pegar aqui as nossas perguntas, é, e colocar nele, é, pra entender melhor o que a gente tá fazendo, tá, aí aqui a primeira, é, grande referência da palestra, tá, eu realmente recomendo esse livro, ele chama Value Proposition Design, e lá dentro dele ele vai trazer a referência de como é que tu usa o Canvas, como é que tu monta, é, e mil outras coisas que são bem importantes nesse processo de organizar, é, e preencher ele, tá, então, realmente recomendo esse livro, é, vale a pena dar uma olhada nele, ele é bem, bem legal, ele é bem visual, é, é, bem, tem introduções bem legais também, é, vale a pena dar uma olhadinha. Então, voltando, né, então, putz, a gente tem o Canvas, a gente tinha nossas perguntas, e se vocês pegarem elas, tá, é, e reordenarem, na verdade vocês vão ver que a gente tava falando de alguns assuntos bem específicos, tá, então, é, primeiro, putz, pra quem que a gente tá construindo isso? Tu vai tá olhando pro teu cliente, tu vai tá olhando, se tu colocasse num formatinho de Canvas, é, pro teu segmento de cliente, ah, putz, como é que eu chego nesse cliente? Aí tu vai tá olhando pra canais, é, como que eu vou ganhar grana com isso? Tá olhando pra estrutura de cursos, é, e de onde vem tuas fontes de receita, né, e todas as outras aquelas perguntas, que era de dor, de problema, como é que a gente usa essa tecnologia legal que a gente tá criando, é, pra resolver esses problemas, pra que que elas servem, o que que as pessoas estão ganhando com essa solução, é, tudo isso tá dentro de Value Proposition, tá, é, e aí óbvio, a gente tem N caixinhas ali no Canvas, é, vocês conseguem olhar pra isso, tá, é, se vocês lerem o livro, e darem uma, uma aprofundadinha, precisar da internet daqui a pouco, é, mas eu vou focar principalmente nessa palestra, tá, onde eu acho que tá uma, talvez a maior dor, tá, tipo, a coisa mais importante, pra quando tu vai olhar pro teu negócio, que é a parte de Value Proposition, é, é, channels, né, canais, e pro segmento de cliente, tá, então, eu vou dar um, abrir um pouquinho mais isso, tá, e aí depois a gente cai numa parte de, putz, como é que é o processo, como é que eu preencho esse negócio, e depois eu vou iterando em cima dele, como é que eu, é, eu vou ter experimentos, hipóteses que eu, como é que eu valido se isso realmente faz sentido, então, vou dar uma focada nesses três, só pra gente não, não estourar o tempo, tá, é, mas realmente recomendo o livro pra vocês lerem, é, porque ele é bem legal, tá, é, então, como diabos eu uso esse Canvas, tá, e aí eu vou dar uma outra resposta, né, que a primeira é, como é que tu constrói um produto, tá, então, é, eu coloquei esses quatro pontos que são pontos bem fundamentais pra gente sempre que tu for ler, alguma coisa sobre, é, desenvolvimento de produto, é, descoberta de produto, tu vai cair nisso, tá, então, primeiro, cara, tu vai usar alguma coisa, tá, seja o Canvas que eu vou falar hoje, é, seja algum outro modelo de organizar as ideias de negócio, é, e tu vai colocar hipóteses nisso, tá, então, putz, eu hipotetizo que o meu cliente tal, é, tenha tal problema e tal solução vai resolver o problema dele, vai gerar valor, é, então, independente da ferramenta que tu usar, tu vai ter que começar a olhar pra essa questão de que são as coisas que tu acredita, é, do teu negócio, tá, depois disso, tu vai, é, no ponto 2, tu vai pegar essas hipóteses que tu tem, e aí tu vai lá e de alguma forma que vai testar elas, tá, então, ah, putz, não é esse cliente, é esse cliente, é, é, faz sentido, não faz sentido, é isso, não é isso, e aí, conforme mais tu vai, é, validando isso, tendo mais evidências daquilo, mais certeza tu vai tendo, é, tu descobre que talvez tu tem que gerar outras hipóteses e ir iterando, é, até tu descobrir e criar um negócio que as pessoas realmente querem, é, que é viável, que faz sentido, que tu consegue, é, 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 gerar valor e os números batem e tu realmente consegue construir aquilo, tá, é, então, entrando aqui em primeiro, o que é uma value proposition, tá, é, a proposta de valor nada mais é do que, cara, vai ter alguém, tá, uma pessoa, uma empresa, uma empresa que tem várias pessoas com cargos diferentes, é, e essas pessoas vão ter uma dor ou vão estar querendo, é, ganhar alguma coisa, tá, e aí a gente meio que pode agregar isso como sendo, é, resultados de um problema, tá, então, putz, a pessoa tem um problema, é, uma dor ou ela, é, acha que poderia ter alguma coisa que fosse mais eficiente, eu acho que poderia ganhar alguma coisa a mais, é, e aí tu vai lá com um produto, um serviço, é, tu vai resolver esse problema dela em troca, é, que é o que geralmente as pessoas querem, é, tu vai ganhar dinheiro de volta, tá, então, é, tem esse fluxo de, é, tu dá valor pra pessoa, resolve uma dor dela ou dá alguma coisa que ela não tinha direito antes, é, e ela vai te dar dinheiro e tu vai ficar com esse dinheiro porque tu tá resolvendo uma coisa que é ineficiente, é, na vida dela ou na empresa dela, né, então, essa é a tua proposta de valor. é, então, no nosso caso, né, e aí já entrando um pouquinho mais, tentando deixar isso um pouco mais claro, né, então, putz, originalmente a gente tinha essa ideia incrível de criar um, um chatbot, uma tecnologia pra fazer o atendimento dos clientes, é, mas se a gente olha pra essa questão de valor, problema, solução, é, na verdade, tu pode estar querendo dizer que, cara, eu não quero só criar um chatbot pra fazer um atendimento de clientes, é, tu pode estar dizendo que, cara, é, eu tenho um negócio, é, um monte de gente me manda mensagem no WhatsApp, é, e eu tenho que ficar atendendo as pessoas e mandando mensagem repetitiva, então, as pessoas me pedindo cardápio, ou, é, me pedindo, putz, quando é que eu posso marcar uma consulta, é, e tu vai ter que ter alguém ali, uma pessoa manualmente, indo lá, respondendo, respondendo no computador, atendendo no telefone, e essa pode ser a dor, na verdade, então, é, sai um pouquinho de olhar pra tecnologia, né, em si, é, e focar em dizer o que é a tecnologia, que é a tua solução, é, pra olhar pro problema que a pessoa realmente tem, então, ela tem um problema que ela é muito ineficiente de ficar respondendo um monte de pergunta repetida das pessoas, dos clientes, então, isso é um problema, é, e aí tu pode olhar pro lado da solução, né, então, cara, essa pessoa fica o dia inteiro no WhatsApp respondendo ali, atendendo os clientes, marcando consulta, respondendo não sei o que lá, é, que que é uma solução realmente pra esse problema, né, e aí a gente, por ter vindo de tecnologia, por pensar sempre em solução pros problemas, é, ou porque é nos proposto, a gente acaba focando na tecnologia, é, mas não necessariamente é a melhor solução, na verdade, tu pode daqui a pouco pensar que, putz, talvez não vai depender de ter um sistema, talvez vai depender de eu contratar alguém, é, ou, ah, putz, realmente faz sentido colocar um chatbot pra responder automaticamente as pessoas e ajudar, mas também daqui a pouco pode fazer um vídeo, é, com o resumão das coisas e mandar pra pessoa quando ela te manda uma mensagem, então, é, nem sempre a solução, a primeira solução que vem na cabeça, ou a solução com tecnologia, é a solução que tu vai precisar pra aquele momento, tá, talvez tem outras coisas que tu consiga explorar e vão realmente resolver o problema, é, e daqui a pouco, essas outras soluções, quando tu for criar a tua solução de tecnologia, se tu realmente entender o que ela faz sentido, elas vão ser tuas concorrentes, então, putz, eu vou criar um chatbot pra WhatsApp, talvez o concorrente seja um, um atendente que poderia estar fazendo aquele trabalho, e talvez daqui a pouco já seja uma solução boa, a pessoa não queira ter o chatbot, daqui a pouco é um atendimento complexo, não dá pra fazer com o chatbot, então, é, é, muito importante ter essa visão de problema-solução, é, praticamente, poder construir algo direitinho que faça sentido, tá, é, 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 isso aí, show, então, customer segments, então, quem são esses teus clientes, né, que segmento de mercado tu tá, é, atuando, e aí, por exemplo, a gente pega aquela nossa mesma, é, aquele nosso problema anterior, né, de putz, tem WhatsApp, tem alguém, é, mandando mensagem repetida, respondendo, aí tu tá atendendo o cliente, a gente pode explicitar isso mais, então, deixa de ser um, um negócio genérico, pra ser um negócio um pouco mais nichado, é, mais focado, que vai guiar tua solução pra algo que faz sentido, então, por exemplo, é, a gente pode ser um dentista e ter uma clínica odontológica, é, e aí, putz, a gente contrata uma, contrata uma secretária, um atendente, é, pra ficar atendendo o cliente, e essa pessoa passa o dia inteiro respondendo WhatsApp, atendendo o telefone, mandando um monte de mensagem repetida, arrumando a agenda do, do dentista, né, então, é, tu dá uma nichada, e aí tu consegue ter muito mais claro quem são essas pessoas, por onde eu posso começar, é, eu consigo falar com essas pessoas, como é que eu faço, né, então, teu negócio, é, afunila muito mais, tem muito mais claro o que que tá acontecendo, que já é uma situação bem melhor, se vocês olharem lá, né, pra nossa questão de ansiedade anterior, de, puta merda, tem um monte de pergunta aqui, eu nem sei pra onde começar, então, é, pegar essas coisas mais básicas, começar a dar uma, uma carinha, entender pra onde a gente cair, o que que é o problema, quem são, o que que é uma possível solução, quem é o, quem é o nosso cliente, então, isso já começa, é, a formar as coisas muito melhor na nossa cabeça, né, é, então, juntando tudo rapidinho, a gente tem uma, por exemplo, um dentista, que tem uma clínica, aí tem um atendente, é, mensagem repetitiva no WhatsApp, entendendo várias pessoas que mandam mensagem lá, é, em teoria, a gente vai ajudar, né, se a gente fosse, é, focar ali na nossa tecnologia, automatizar esses atendimentos, é, e, é, respondendo essas perguntas são repetitivas, é, que o pessoal acaba mandando pra clínica, né, então, putz, já tá bem mais formadinho do que a nossa questão anterior. É, então, já foi velha proposição, já falou de problema, solução, é, segmento de cliente, o que falta agora são canais, tá, é, canais, pra mim, é uma das coisas mais alienígenas possíveis, quando a gente, pelo menos eu sentia isso, talvez você sinta também, é, da área de tecnologia, é, tinha que construir um negócio, então, tipo, era uma coisa muito, é, não típica, pelo menos pra mim não era, tá, então, é, como é que tu olha pra essa questão de, putz, eu tenho, um, entendi esse problema aqui, porque, sei lá, eu já fui no dentista, já vi como que é ir num dentista, é, ou daqui a pouco meu primo é um dentista, e eu tenho, entendo que ele tem esse problema na clínica dele, e aí eu tô, eu tenho essa tecnologia de chatbot pra automatizar o entendimento, mas, cara, como é que eu vendo isso, como é que eu ofereço isso pra alguém, né, então, é uma, é um, é um bichinho totalmente diferente do que tu tá geralmente acostumado, tu vem de uma, de uma carreira mais tradicional, é, na tecnologia, é, e aí, é um universo totalmente a parte, tem mil outras coisas aí, tem toda parte, marketing, e-mail, é, redes sociais, vendas, ligação, é, venda física, que tu pode olhar pra isso, é, entender um pouco melhor, estudar só especificamente essas coisas, tá, é, mas eu vou trazer um exemplo bem simples, então, putz, é, eu entendi que, sei lá, pra me vender isso, uma hipótese é que eu vou ligar pra essas clínicas, eu vou oferecer esse produto, é, é, pessoal, vou falar com o pessoal do meu atendente, vou falar pra ele da, da solução, e eu vou, pessoal, acabar uma visita pra ir lá na, na clínica oferecer meu produto, é, pra eles, tá, então, é, uma venda por telefone bem simples, tá, Beleza, então, a gente já passou ali pela primeira parte, então, a gente, até agora, é, organizou essas três principais coisas aí, que é, é, propósito de valor, canal e cliente, né, a gente já mapeou isso, desenhou isso de alguma forma, né, colocou lá no Canvas, por exemplo, essas frases, é, e, cara, como é que a gente sabe, e, beleza, eu tô aqui na minha casa, como é que eu saio pra rua, é, como é que eu valido isso, como é que eu entendo melhor se é realmente isso que faz sentido, tá, então, essa é a próxima parte, é, então, a gente tem a solução ali, é, que a gente tava falando, e, cara, é, se vocês olharem, né, e olharem pra essas três fases, basicamente, o que a gente tá fazendo é, a gente tá colocando um monte de hipótese, né, então, eu acho isso, eu acho aquilo, eu sou um, eu sou um atendente, eu entendi que eu acho que o atendente, parece que ele, tem hipótese que o atendente quer um chatbot pra automatizar o atendimento dele, é, mas eu nunca conversei com ninguém, né, então, tipo, eu, é, cara, todas as clínicas, né, de dentistas são iguais, elas, todas elas têm atendente, tem clínica que não tem atendente, não sei, tem um atendente, tem dois, é, esse cara realmente, tipo, é, é, o, é o, parte mais chato do trabalho dele é responder mensagem no WhatsApp, tiver um problema, é, ele tá procurando uma solução, tá realmente, puta, eu preciso de um negócio pra automatizar esse trabalho, é, gera um problema no, no, na clínica, é, eles não tem uma solução atualmente, então, putz, o cara já usa alguma coisa que a gente nem sabe que daqui a pouco resolve o problema. Então, a gente tem um monte de pergunta ali, um monte de hipótese e o que a gente faz. Então, primeiro, a gente desenhou o negócio, estruturou, tem esse monte de hipótese. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é, no momento que eu estou, tá? Então, eu já tenho conhecimento suficiente para validar uma solução, para consolidar realmente, putz, eu entendi como é que funciona, só que agora eu quero realmente confirmar ou eu, cara, eu acho que eu estou num momento que eu tenho que olhar para coisas mais gerais para tentar entender melhor, porque eu não, sei lá, eu nem tenho muita informação sobre isso, sabe? Tipo, eu não sei se é essa direção realmente, né? E aí, com isso, sabendo disso, tu consegue validar essas hipóteses, tu consegue pensar em, cara, o que eu experimento que eu vou fazer para validar essas hipóteses, tá? E aí, separando ali, né, mas basicamente o discovery é quando tu tem, tu precisa de algumas evidências mais fracas, né? Então, quer entender mais ou menos como é que funciona para entender, ah, putz, acho que nosso canvas está formatadinho, só tem que entrar mais ali daqui a pouco. Então, para fazer esse processo de entender e validar mais ou menos, tu vai olhar para a questão de descoberta e quando tu está olhando para coisas mais, cara, entendi, eu acho que é isso, vou consolidar isso de verdade, aí tu vai olhar para a questão da validação. É importante separar porque são formatos de testes diferentes, tá? A gente já vai trazer isso. E é importante porque geralmente, tá? Esse teste de validação, ele vai ser um teste prontico muito mais caro, muito mais custoso, tu vai gastar muito mais tempo para fazer ele, mas ele vai te dar evidências muito mais fortes, tá? Então, estando no exemplo, é muito mais barato eu sair por aí falando com um monte de gente em clínica odontológica do que eu ir lá construir um chatbot bonitinho, pronto e funcional e tentar vender para essas pessoas. Então, é mais fácil eu sair por aí, gastar dois dias da minha vida entrevistando pessoa do que gastar duas semanas construindo algo para aí depois pensar se era realmente aquilo que eu devia ter construído e sair para validar isso, tá? Então, voltando ali para as nossas hipóteses, né? Como que a gente pode validar elas, tá? E aí aqui eu vou trazer dois exemplos simples, mas, cara, primeiro, pesquisa de mercado, tá? Então, tu pode ir lá no Google, tu pode ir olhar, pesquisar sobre a área, pesquisar se já tem gente que faz questões de atendimento automático em clínicas odontológicas, tu pode achar empresas no LinkedIn que já fazem isso, tu pode olhar o Instagram dessas empresas e entender que elas já fazem isso, como que elas se portam, como é que elas vendem isso, qual que é o canal que elas usam para chegar nos clientes, que problemas que elas colocam, que elas estão resolvendo, como que funciona a solução delas, tem uma coisa que faz sentido tu olhar e trazer para o teu negócio, não tem, faz sentido, não faz sentido, então, com isso, tu pode daqui a pouco descobrir que, cara, na verdade, o pessoal não trabalha para clínica que tem um dentista, tem um dentista ali, tipo, talvez ele nem tenha volume, talvez a atendente ou atendente, ele fique o dia inteiro meio que, tipo, no Instagram olhando, porque não chega a gente, né, não é um trabalho que é ultra pesado, então não tem o que automatizar, mas talvez quando tu olhe para esses caras, tu descobre, olha só, na verdade, os clientes deles são grandes redes que, sei lá, tem um, tem, sei lá, quatro, cinco dentistas atendendo e tem um atendente, essa pessoa tem que se virar nos 30 para gerenciar o atendimento de todos os dentistas, então, é, ai, cara, daqui a pouco tu entende que, tipo, a solução dos caras, é, putz, tem uma telinha bonitinha para o dentista olhar a agenda para a pessoa que está atendendo registrar alguma coisa no sistema, então, algo muito mais elaborado que talvez contribua para o que tu está construindo e tu entenda que é complementar, não é só tua solução básica, então, só de tu olhar no Google e pesquisar no LinkedIn e ver se já tem alguém atendendo tanto no Brasil quanto em outros países, é, tu consegue entender melhor em que momento tu está de mercado, e, cara, tu literalmente consegue fazer isso de casa, tu consegue sentar com algum computador e pesquisar essas coisas, né, então é um teste que é barato, rápido, é, te gera evidências fracas, mas te dá, talvez, uma grande direção de que que está acontecendo. Outra coisa que tu pode fazer é, cara, eu vou aqui na minha cidade, vou olhar 20 clínicas odontológicas, vou pesquisar no Google, vou achar aqui, vou fazer uma lista no Excel, vou colocar o telefone delas, o endereço, eu vou entrar em contato, daqui a pouco elas têm o WhatsApp, a gente já valida essa pessoa, coloca o WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp, daqui a pouco tu vai pegar, putz, eu vou oferecer, sei lá, 20 reais para o atendente para eu conseguir meia hora para conversar com ele, é, por telefone, sei lá, depois que ele terminou o trabalho, putz, vou marcar daqui a pouco uma agenda com o dentista, é, para dizendo, porque eu vi que ele pode ter daqui a pouco esse problema, é, e tentar convencer de alguma forma de conseguir o tempo dele, é, e, cara, só nisso que tu consegue, é, é, talvez, óbvio, aí é um teste um pouco mais caro, porque gasta tua energia, gasta teu tempo, tem que falar com um monte de gente, tem que fazer um monte de coisa, mas só nisso, conversando com essas pessoas, provavelmente tu vai entender muito melhor, é, e a tosse, por ser a tosse pode realmente fazer sentido ou não, né, e fica a dica aí, tá, então, sempre que te fizeram alguma entrevista, pede a pessoa se depois tu consegue falar com ela, tá, então, putz, daqui a, ah, tô fazendo aqui o nosso protótipo, daqui a quatro semanas consigo conversar contigo para te mostrar e a gente vai lhe dar também, é, e outra forma também, né, ao invés de ter aqui 20 clínicas, né, tu pode pedir se a pessoa não tem outra pessoa que ela te referencia para a gente ir lá conversar com a pessoa, então ela pode te indicar alguém para te conversar, daqui a pouco tu não tem que pagar os 20 reais ou N reais ali que tu queira dar para a pessoa para ela te dar o tempo dela, né, e só nisso tu pode daqui a pouco descobrir a questão das clínicas pequenas, a mesma coisa que talvez tu conseguisse falar pesquisando no Google por entendimento do mercado, e esse cara também pode te validar que aquilo realmente faz sentido, então, cara, ele talvez um dentista numa clínica pequena, né, talvez ele realmente não tenha a questão do volume de gente para atender e tal, mas ele daqui a pouco trabalhou numa clínica maior ou tem um amigo numa clínica maior e tem esse problema, é, porque é difícil de atender e o atendente se ferra ali trabalhando pra caramba, é, porque o trabalho dele acaba sendo muito repetitivo, pode ser que isso aconteça, então, basicamente a gente tinha essas hipóteses, baseado lá no problema que a gente comprou inicialmente, é, com uma pesquisa simples ou daqui a pouco fazendo entrevista, conversando com o usuário, tu consegue entender se tua direção, é, faz sentido ou não, né, é, vale recomendar pra caramba um livro chamado O Teste da Mãe, então, é muito engraçado porque é basicamente um cara técnico, que todo mote do livro é, eu sou um cara técnico, eu não sei conversar com gente, tá, é muito difícil conversar com o usuário, é, como que eu faço uma entrevista, eu falo com essas pessoas pra entender isso, é, e fazer uma, realmente uma entrevista boa, que eu não tenha respostas com viés, então, cara, quando vai fazer uma entrevista com alguém, é muito fácil a pessoa te terminar e falar, ah, putz, cara, muito legal essa palestra aí, essa, muito legal a tua ideia, achei sensacional, mas, na verdade, ela só tá querendo te agradar, é, e não sinceramente, tu entendeu o problema dela, ou, tu talvez não possa aceitar o que a pessoa tá dizendo, então, é, O Teste da Mãe é um ótimo livro, que ele, cara, é bem, bem rapidinho de ler, tem português, e ele te dá o bem-abalho de como que tu faz entrevistas com o usuário. É, então, o que a gente teve até agora, né, a gente mapeou lá as ideias gerais, que a gente tinha nossas hipóteses de negócio, a gente validou elas com dois formatinhos bem simples ali, né, e aí, chegou o terceiro ponto, que é, cara, a gente validou essas coisas, a gente entendeu que talvez a nossa direção não tivesse errada, é, e aí, basicamente, o que tu vai fazer vai ser, é, opa, vai ser, cara, a gente tem que atualizar a nossa hipótese, faz sentido ou não faz? É, e aí, que, por exemplo, né, eu peguei o que a gente, em teoria, aprendeu, né, de, putz, talvez não seja o dentista na clínica que tem uma pessoa, mas talvez sejam clínicas grandes ali, é, que tenham um atendente da clínica, eu passo o dia inteiro no WhatsApp respondendo as pessoas, é, e clínicas que tem vários dentistas, e ela tem que gerenciar a janela dos dentistas também, então, muda um pouquinho o problema e muda o segmento do cliente, né, nossa solução continua sendo a mesma, a gente ainda, é, tem hipótese que a gente quer responder as perguntas repetitivas que a atendente recebe no WhatsApp, e, se vocês notarem, talvez mude um pouquinho a coisa em relação ao canal, né, então, talvez quando tu olha pra essas clínicas maiores, se tu olha elas no LinkedIn, talvez tu entenda que, cara, não é só os dentistas que tomam a decisão, talvez, tem um gerente dessa clínica que, é, tomei decisão, talvez a gente tenha que olhar pra essa outra pessoa que toma a decisão de comprar outro sistema daqui a pouco, que não é um dentista, que não é um atendente, mas que tá envolvido ali, então, daqui a pouco, uma forma de organizar ali tua venda não é mais, vou ligar pros caras que eu achei no Google, não, tu vai ter que entrar no LinkedIn, vai ter que vir aqui ao gerente, vai entrar, vai adicionar o cara, vai querer pegar o número de telefone dele, é, pra fazer uma ligação, mandar uma mensagem no LinkedIn dele pra conseguir uma reunião, então, teu canal muda um pouquinho, então, só de tu entender melhor o problema, é, teu segmento de cliente muda, teu canal muda, daqui a pouco tua solução vai mudar também, então, é, essa parte do início vai ser muito hipótese, valida, itera, atualiza, hipótese, valida, itera, atualiza, até conseguir criar um negócio que realmente, é, faça sentido, tá? e aí, esse slide eu esqueci de fazer, mas era basicamente pra falar isso que eu falei, é, e aí, agora a gente, beleza, a gente foi lá, a gente inteirou, é, talvez a gente tenha tido um pouco mais de, de certeza, né, sobre o que a gente tá fazendo, né, a gente mudou a nossa direção, mas a gente ainda quer, talvez, talvez aprofundar realmente, vai dar, putz, é realmente as clínicas, é, grandes que eu tenho que conversar, eu preciso de mais evidência disso, eu consigo aprofundar, e aí vem uma, uma parte interessante, né, que, basicamente, o que a gente tá fazendo é, cara, eu vou fazer um monte de experimento, pra entender melhor cada uma daquelas partezinhas, é, eu vou fazer coisas pra ficar iterando as hipóteses, pra ver o que acontece, pra ver o que eu aprendo, pra invalidar ou não elas, então, cara, tu pode decidir que, putz, talvez eu tenha que realmente continuar fazendo entrevistas com meus usuários, e aí tu vai lá fazer um, um grupo de entrevistas com usuários, é, talvez faça sentido, daqui a pouco, tu, é, convencer alguém de uma clínica a passar um dia na clínica, é, pra acompanhar como é que é, como é que é o dia a dia, como é que funciona, vai assistir daqui a pouco, tu fazer um protótipo, fazer uma pré-venda pra alguém, é, pra validar se o cara realmente quer pagar aquilo, putz, eu consigo criar um protótipo e testar a tecnologia, eu consigo fingir que eu trabalho, é, nessa clínica e fingir que o nosso produto já existe, então, basicamente, o que a gente vai fazer é, criar um monte de experimento diferente, pra ficar organizando as hipóteses, iterando, até a gente ter mais certeza sobre o que a gente tá fazendo, pra aí sim, realmente valer a pena ir lá, putz, cara, acho que eu sei o que eu tô fazendo, vou construir minha solução, é, vou validar realmente ela, vou vender ela, é, pra alguém. Um ótimo livro que entra nesse momento, que eu acho que é bem, bem importante, tá, então, ele separa lá em Discovery Validation, tá, é, os experimentos, ele tem 44 experimentos diferentes, tá, é um livro bem, é, bem interessante, ele vai numa pegada de tipo, cara, a gente tem que fazer entrevista com o cliente, beleza, tu fez entrevista com o cliente, o que que são experimentos que tu podia ter feito antes, o que que são experimentos que tu pode fazer depois de fazer as entrevistas com o cliente, então, é, é um livro focado nisso, vale realmente a pena olhar o Testing Business Ideas, tem em português, tá, ele fala toda a questão de, o que que é esse processo de experimentação que eu tô passando aqui, como que tu formata essas ideias, é, como esses experimentos se conectam, qual experimento vale a pena fazer, é, baseado em custo, força da evidência e tempo, então, é, dê uma olhada, é um livro bem, bem legal, assim, de tipo, nem se, mesmo que não queira ter um negócio, eu acho que vale a pena, porque ele é bem, bem bonito e legal de ler, tá, é, então, cara, agora eu vou mostrar aqui, é, três ou quatro exemplos, tá, de hipóteses e como eu faria pra validá-las, tá, então, é, tem um tipo de experimento ali, que é a Day in Life, tá, então, basicamente, é, nós podemos dizer, cara, eu acho que o atendente passa o dia inteiro fazendo trabalho repetitivo no WhatsApp, respondendo as mesmas perguntas pros clientes, pra invalidar isso, eu vou passar um dia acompanhando o trabalho desse atendente, então, eu vou lá e vou entrar na clínica, eu vou sentar do ladinho dele, é, pra entender como é que funciona, funciona o dia a dia dele, o que ele faz, o que ele não faz, é, e pra isso eu vou, cara, eu vou pegar em um papelzinho, vou ficar anotando, é, quais as suas perguntas que ele recebe, tá, que a clínica recebe, e quantas vezes por dia elas acontecem, então, eu consigo dizer que, cara, tem essas dez perguntas aqui, que são as dez perguntas que eles sempre recebem de forma repetitiva, que daqui a pouco a gente consegue automatizar, é, e, por exemplo, ele vai lidar com essa hipótese verdadeira, é, é, os atendentes, é, a gente vai, é, estar certo se os atendentes gastarem pelo menos duas horas por dia, respondendo perguntas, então, é um negócio que, tipo, ele gasta uma energia naquilo, uma parte do trabalho dele é pra fazer aquilo, é, e 50% dessas perguntas sempre se repetem, então, é, basicamente a gente tá formatando um experimento simples, pra validar se realmente existe esse problema, e se daqui a pouco faz sentido a gente resolver ele, né, então, é, um formatinho aí de exemplo pra vocês, é, testarem, ou tem um outro que eu adoro, é, que é bem divertido, que é o Wizard of Oz, então, é, basicamente como se a gente, por mágica, estivesse resolvendo um problema, tá, então, pegando nosso exemplo, né, é, a gente acha que os clientes vão se sentir confortáveis em serem atendidos por um robô, né, que, pô, a gente quer construir um chatbot, então, a gente vai ser um robô que vai atender as pessoas, mas será que elas vão, vai funcionar? Será que as pessoas vão se sentir confortáveis? É, a gente consegue resolver esse problema de atendimento delas sendo um robô? Então, basicamente o que a gente pode fazer é fingir que a gente é um robô, e passar três dias atendendo como se a gente fosse um atendente da clínica, é, de uma clínica parceira, e fingindo que é um robô, então, você já deve ter conversado com um chatbot em algum lugar, basicamente a gente pode fingir que a gente é um robô, é, no lugar do atendente. E a gente vai estar certo, a gente vai medir a taxa de atendimentos bem sucedidos, então, a gente consegue ter 70% dos atendimentos respondendo o nosso próprio roteirinho ali do robô, tem que ter que sair de fora do roteiro, tá legal? Então, a gente consegue, é, resolver e fazer o atendimento como se fosse um robô, ou a gente vai ter que sair fora do formatinho, é, e ter ali realmente uma pessoa ou um mano ali para responder as pessoas. Outra coisa que a gente pode fazer é um stream programming spike, tá, então eu estou pegando esses experimentos ali do livro. Basicamente a gente vai fazer um chatbot para responder as perguntas dos clientes, a gente acha que a gente consegue fazer esse chatbot, e para testar isso a gente vai criar um protótipo dele, bem simples, o mais simples possível, e vai testar, pedir para 15 amigos nossos para tentar fazer um atendimento no nosso chatbot, como se eles realmente quisessem um dentista, tá, então uma possível medida, coisas que a gente pode medir, é se a gente consegue fazer a taxa de custo, a gente consegue realmente responder nossos amigos, é, com sucesso marcar o atendimento deles, né, e um critério de sucesso seria, ah, 70% a gente consegue sem interferência do atendente, então, porra, 70% do automatizado trabalho da pessoa, a gente consegue validar se realmente faz sentido. E o outro exemplo, tá, é daqui a pouco a gente fazer um vídeo, né, um vídeo fake do nosso chatbot, porque a gente acha que as pessoas das clínicas vão ter interesse, e ir lá e vender esse, esse protótipo, esse vídeo, mostrar para as pessoas, é, para 10 clínicas, e ver se as pessoas querem realmente comprar um piloto, de usar o nosso protótipo e testar ele, é, sabe, aí tu pode dar uma mentirinha, ah, putz, daqui a um mês a gente, é, vai poder lançar, porque a gente está cheio de piloto aqui para fazer, daqui a um mês a gente consegue conversar, é, e cara, se tu tiver uma taxa de 20% dessas clínicas, dessas 10 clínicas, é, que tu conversou aceitando fazer, cara, ó, já tem algum número de, uma taxa de conversão, tu sabe que tu vai ter que sempre conversar com 10 clínicas, 20% delas não tem interesse em comprar o teu, no mínimo, o teu piloto da tua solução, para testar, então, uma forma bem mais, e aí, olhando para a validação, né, uma forma bem mais concreta, uma evidência bem mais forte, do que simplesmente o cara te dizer, ah, acho que é legal esse teu negócio, faz sentido esse teu projeto, não, tu vai estar realmente vendendo o cara, o cara vai estar comprometido, e vai te estar dizendo que aquilo realmente faz sentido, é, através do dinheiro dele, porque ele vai estar querendo te pagar para aquilo, né, é, e aí se vocês verem, a gente terminou todo o ciclo, né, então, basicamente, a gente mapeou lá, a gente, é, colocou nas hipóteses a prova, a gente iterou, atualizou elas, foi lá, testou de novo, e assim por diante, a gente tem que repetir basicamente isso, até a gente realmente ter certeza que as pessoas querem o que a gente está criando, que é viável, que dá para construir. Então, é, esse é o, é o grande processinho aí, é, para validar pelo menos a parte inicial, que é produto, segmento e canal, tá, não entretanto canal, mas, é, basicamente, essas são as grandes ideias, né, putz, não é só, só olhar para, é, não é só olhar para solução, né, e a gente tem, sempre tem esse viés de olhar muito para a solução, então, cara, tem essas coisas simples, são, é, processos simples que tu consegue implementar, antes mesmo de sair criando, construindo, né, óbvio, tem suas exceções, mas, antes de pular para essa parte, antes de gastar uma grande energia, investir muito tempo, cara, olha para essas coisas anteriores, tu vai validar, tu vai entender melhor, tu vai entender essa direção para o assistido, é, e tu vai construir, talvez, algo de uma forma muito mais sustentável, e menos frustrante, né, esteja preparado para, é, é, iterar nas suas hipóteses, é, para aí sim construir um negócio, tá, é, e aí, só últimos pensamentos, bem rapidinho, isso daqui, é um, talvez um, mais uma coisinha que tem, tá lá no cinto de utilidades do Batman, tá, então, é, cara, tu vai achar outros frameworks, vai achar coisas que, é, não faz sentido com a palestra, tu vai achar coisas, livros que são legais, mais legais, as coisas que eu mostrei, é, talvez o mundo real não vai ser igual a livro, não vai ser igual a palestra, é, mas no final do dia, isso daqui nada mais é do que uma ferramenta ali, um formato de tu organizar tuas coisas, para validar teu negócio, tá, é, e no final do dia, tu vai ter que fazer o que faz sentido para o teu negócio, né, então, é só um monte de ferramenta, é, no final do dia, tu vai ter que tomar as tuas decisões aí, tuas decisões educadas, sobre para onde tu tá indo, o que que tu vai fazer, é, para continuar, né, e, cara, parece burocrático que eu tô mostrando, talvez seja, mas, te ajuda a formar o pensamento ali, como é que é o processo, como é que tu toma decisão, para onde tu tá indo e tals, cara, provavelmente, eventualmente, tu vai pular a partir de desenhar, provavelmente, tu vai, daqui a pouco, é, fazer o processo no início, e depois tu vai parar de fazer, talvez tu vá achar um livro que faz um negócio de uma forma muito melhor, muito mais simples, então, é, no final do dia, decisões ali, que tu vai ter que tomar, é, vai ser um feeling no final do dia, uma decisão, né, então, trazendo mais isso, e, cara, é, coisas que eu recomendaria, é, se tu achou legal a palestra, se faz sentido que eu falei, para te ler, tá, então, primeiro, é Startup Enxuta, é, um livro clássico de startup, que fala, é, coisas muito simples, até coisas bem mais profundas, tá, de, é, co-founder, né, outras pessoas com, vão estar contigo, investidor, fala desse processo de terá, é, e tal, então, é um livro bem simples de ler, que vale a pena, o teste também que recomendei, Vale Proposition Design e o Teste Business Ideas são, é, do mesmo grupo que faz livros, eles são bem complementares, assim, até o mesmo estilo visual e conteúdo faz sentido, tá, então, vale a pena vocês lerem, Teste Business Ideas é bem, é, bonito, é bem divertido de ler, né, todos eles têm português, complementares, aí, no nível 2, tu, puta, eu quero realmente entrar, entender o negócio mais profundamente, recomendo um Running Lean, tá, que é um, é, ele traz esse mesmo processo, só que ele dá a carinha dele pra esse processo, tá, então, tipo, tem algumas coisas diferentes ali, mas ele entra em, em detalhes bem de startup, como é que funciona, o que que são etapas de uma startup, ele comenta isso, ele aprofunda em, em canais, e aprofunda em um monte de coisa, é, e validação, e ele traz um formato de validação, é, entrevista lá, que valida o teu, através de venda, tá ligado, então, ele é bem, bem interessante de ler também, e ele entra em questões de como tu faz o roteiro de uma entrevista, que é bem legal, acredito que o, o, o teste da mãe também entre nisso, mas não tão profundo, é, e continua o Discovery Rapids, é da Teresa Torres, que é referência em produto, tipo, pra ver, falar dela pra caramba, apesar do nome, ela não é brasileira, tá, é, é, esses dois livros, acredito que eles não tem em português, tá, então, tem o Red Flag ali, mas, cara, quer aprofundar mais, vai lá e lê esses livros. E aí, meus sonhos honrosos, tá, então, Jobs do Bidane é um clássico, tá, então, ele traz uma biografia que é muito mais lá do pessoal de marketing, mas é um livro bem legal, e de análise de mercado e tals, vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos o início dele. O Lean B2B pega todas essas questões de, que eu comentei, de validação, coisas do Lean Startup também, e aplica pra B2B, então, quando você tá criando um produto que é de negócio pra negócio, tá, então, teu cliente é uma empresa, não é uma pessoa, né, e o outro vídeo, tem um vídeo que, esse vídeo é incrível, tá, é do Lenny, ele trabalhava no Airbnb, se não me engano, e, cara, basicamente ele pega toda a questão de canais, tá, e como tu testa isso pra criar uma marketplace, né, tipo Uber, tipo Airbnb, então, esse cara é um, putz, essa palestra é do caralho, também só tem em inglês esses materiais aqui, tá. É, basicamente é isso, se vocês quiserem trocar uma ideia, me chamam lá no LinkedIn, tô sempre aberto, talvez demore um pouco pra responder, é, mas se quiserem trocar uma ideia, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.